Pessoal, nossa equipe foi conhecer e mostrar o trabalho que é realizado no viveiro de mudas de Sertãozinho, que é a responsabilidade da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e também Agricultura. O objetivo é promover o desenvolvimento controlado de mudas de espécies vegetais nativas e exóticas que são indispensáveis ao reflorestamento e também à conservação ambiental. Um enorme jardim com espécies nativas, ornamentais e frutíferas. Assim é o viveiro de plantas de Sertãozinho. Mais do que cultivar mudas, aqui se formam ideias sustentáveis. A gente é muito preocupado com o reflorestamento de verdade, que é recuperar uma floresta, não plantar espécies aleatoriamente, mas sim ter um estudo, ter uma avaliação das espécies locais, principalmente, para recuperar junto a fauna, recuperando a flora, a gente recupera a fauna também. Além disso, a gente também tem todo um trabalho de educação ambiental aqui, das sementes, até do uso consciente de água. E toda a orientação é dada para o munícipe, como conduzir isso, que espécie é mais adequada para o local dela. Porque, como a gente está falando, não é simplesmente plantar, mas como plantar e por que plantar. Além das plantas, o viveiro conta também com o meliponário, onde vivem as abelhas sem ferrão, resgatadas através de técnicas específicas. Uma curiosidade que encontramos por aqui é essa abelha de coloração verde. E mesmo tão pequena, ela é responsável pela colmeia solitária. São as abelhas que vivem em pequenos números, somente um, e são os polinizadores, por exemplo, da orquídea e da acerola, né? Nós temos também o caso da mamangava, que faz a polinização do maracujá e dá uma excelente produção. E aqui, essas abelhas, todas elas são sem ferrão, né? Todas elas são sem ferrão. Na verdade, elas têm o ferrão, mas elas não utilizam. Podemos até falar que está atrofiado, mas elas não utilizam do ferrão. Então, são as abelhas solitárias, as abelhas nativas do Brasil, que são as verdadeiras abelhas brasileiras, né? Todas essas caixinhas aqui que vocês estão vendo são colmeias. Este espaço aqui no viveiro é carinhosamente chamado de Condomínio das Abelhas. Elas fazem parte do projeto Caminhos de Mel. Que é um trabalho que nasceu aqui no viveiro e a intenção é disponibilizar para todo o município, nas praças, parques, empresas, escolas e em diversos locais, para que a população tenha conhecimento e continua respeitando, porque sem abelha, sem alimento, sem alimento, sem vida. Todo o trabalho é impecavelmente orquestrado por Capeloto, que faz questão de cultivar a inteligência ambiental. Aqui nós temos a Carpotec, que é o nosso banco de semente. Nós temos um pessoal, uma equipe que faz a coleta juntamente comigo. E também nós temos vários doadores de semente, que é muito importante. Nós podemos estar até falando do banco de órgãos, que se a gente não tem a coleta, fica difícil a sobrevivência. Então, é um ponto-chave nosso manter a Carpoteca, o nosso banco de semente, para que a produção não caia e as pessoas entendem que é necessário, né? É necessário eles se tornarem também um doador de semente. Que coisa linda, né? Que referência aqui na nossa região. Parabéns à querida Sertãozinho.